Música 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 Se inscreva no canal. Coração Ego da Nielsi? Não, Nielsi. O que é isso? O que é isso? Tchau Beleza Toe Boa O O O Boa 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 Ve Ve Vamos lá, vamos lá. 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 A gente vai fazer isso. beijo beijo a ó 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 ae ome, de como vai ter volta? ae quando vai ter minuto? ae não, ae não, é que não vai ter minuto ae não, não vai ter minuto? não mamô ae ome ome ae ae É, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Shhh Tu vídeos discover Eu tenho um Eu tenho um eu Não, 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 não. eu não veja vai e eu o 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